Dai e Poppy ainda não desistiram da batalha contra Verne. Verne, furioso pela persistência e determinação dos dois, decide lançar sua Kaiser Ferenc. Porém Poppy, depois de ver esse golpe diversas vezes, parece ter descoberto como evitar esse ataque. Isso porque Poppy era um gênio, mesmo sem parecer. E isso era uma coisa que Dai já sabia. Tamo um baita soco em Verne. Então, mesmo gravemente feridos e sem energia, eles continuam suas batalhas contra o Rei do Mal. Até que de dentro da esfera, onde se encontrava a Leona, um brilho forte do lado acontece. E era um brilho que realizou um milagre fazendo com que todos se movessem e atacasse Verne de dentro das esferas. Verne, então, descobre que a origem disso era a esfera onde estava a Leona. E a causa disso se encontrava dentro da Leona, uma lágrima dos deuses. E na verdade, era Gome-chan, que era um item criado pelos deuses. Verne e Venor, Gome-chan, era o traçador de tantos milagres. Decide por um fim disso ali. Só que um dos fragmentos de Gome-chan toca em Dai, o que faz ambos se comunicarem. E Gome-chan conta a Dai que ele realmente era a lágrima dos deuses, um item mágico, que realizava desejos e estava ali pelos desejos de Dai. E então, já sem forças, Gome-chan se despede de Dai. E como ele vai desaparecer e voltar a se tornar um item, não se lembrará mais de ninguém. E Gome-chan, então, por último, decide realizar mais um desejo de Dai. E o pedido de Dai é que todo mundo saiba o que está acontecendo, para que possam parar os pilares e destruir a Terra, em que eles vivem. Gome-chan, então, como sua última energia de vida, se despede e promete tentar realizar esse último desejo. E as súplicas de Dai, com os poderes de Gome-chan, parece ter feito um milagre a se realizar, chupetando assim o desejo de Dai. E assim, as pessoas do mundo todo estavam se unindo e tentando parar a destruição ao mesmo tempo, em todo o planeta. E para a felicidade de todos e desespero de Verne, o último ato de Gome-chan foi um sucesso. E assim, a batalha contra Verne e o destino da Terra. Tinha uma chama de esperança acesa, mais uma vez. Tinha uma chama de esperança acesa, mais uma vez.